e começando mais um vídeo é deixa o like se inscreve no canal ativo sininho segunda-feira acabei de entregar aqui os documentos falsos para os caras aqui tá ligado moto de piloto e tá esse velho trouxa do cara aqui ele tá bebendo 50 também vem cachaça você não tinha feito transplante de coração foi tocar o marcapasso você tá tomando o mundial do palmeiras aí para testar se deu tudo certo não pode crer cuidado se tomar isso os caras não vai ficar sem mundial deixa eu botar aqui deixa aí se não os caras ficam sem caosso e aí tranquilo tá com os documentos aí meu filho não falei que ia te encontrar aqui cara eu falei que a gente já tá aqui em cima aqui podia trazer já você não trabalha certo né menino eu vim aqui entreguei deles aqui mas não sabia que você tá aqui não você falou mas você falou que ele falou cadê meu dinheiro entendi não mas ele tá precisando só de piloto ele pode trazer de tudo que esse velho aí toda hora perde ele esquece das coisas mas o que é tudo que é piloto o carro moto é carro moto e o caminhão não o caminhão não chega direito ele não enxerga direito e tem de piloto tá faltando não conhece o velho velho mas que fome da miséria que eu conheço você tá com muita fome caralho hoje a gente tá sinistra temperatura baixa faz isso eu vou fazer o seguinte é porque eu tô pesado por aí eu vou fazer o seguinte eu tinha que ir lá pegar os documentos ligado eu vou eu tenho uma reunião agora na casa do do russo lá leva lá ah tá pode crer pode eu vou ir agora lá demorou então só ir lá pegar os documentos já colo lá valeu valeu vambora 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 aquele velho trouxa do cara aí mano acho que o uso também mudou mensagem deixou ouvir ali que eu não sei talvez vai ter alguma reunião aí e eu não estou sabendo tia e chegou esse policial do caralho aí é osso e aí irmão tá por aí precisamos falar com você um bagulho aí bem sério fala fala tô aí até que a pouco eu colo aí rapidinho sua casa aí calma aí o trouxa também tá dando a mensagem mas deixa eu resolver essa para documento aí logo velho e aí tô aqui na casa aqui do russo só que tá aqui o velho acabou de ligar para ele aqui falou que ele já tá chegando já tá no russo dá lá volta aí para ele aí tem de entende demorou demorou valeu valeu porcaria desse gado agora também falou queria falar o negócio não tá aqui agora falei oi irmão depois depois eu tô no meio da reunião foda vai falou que ia tá aqui na tua casa que tava esperando trouxa aqui então tô bem pertinho daí tá tá rapidão puta que pariu bando de trouxa do caralho eu vou lá em cima aquele velho deve estar lá em cima metendo louco lá por desgrão vou desenrolar esse troço logo ficar amarrado não bora bora que eu tenho que ir lá pegar aquela lojinha ainda vamos ver se trouxe tiver por aí a gente vai fazer uma lojinha deixa eu ver se ele tá aqui em cima aqui velho e agora é a hora que amor a mão de um cara aí você trabalha caralho mas tô ali doido ah porra calma aí certinho só anotar aqui seu nome é o que mesmo meu nome é Thiago Thiago calma aí deixa eu botar aqui certinho nome de atleta é é pô Thiago é nome de cara sinistro porra cara de trouxa do caralho isso que tem irmão vou botar isso aqui logo ó aí calma aí certinho falei alô ah é o cabelinho verde é eu eu venho aqui ah cadê meu documento ué eu tô aqui na comunidade aqui tudo sumiu ué mano mano ah então tô indo aí lá tá só de piloto né só de piloto tá tá só chegar aí que o quanto é que vai custar isso aí vintão vintão ah o que ué você já tirou alguma vez eu não que é exatamente então isso que eu tô te falando a primeira vi é vintão entendeu tá e cadê meus meus caçanique minhas máquinas pois sei vai tá osso aí vai ser eu tô tentando desenrolar mas tá quebrando também meu lado ou mas você tem que dar uma posição botaram um vírus por lá mais nas máquinas que que eu vou fazer por ó aí eu tenho que tirar né que passar o avast lá em tudo tô indo aí demorou tô esperando aqui ó abaixou que tá vindo deu nove mil vão nove mil passa aí para conta dois aí carai você dá gostoso irmão tá lambendo até a mão velho tá tudo certo pode colocar mesmo pode botar para conta dois aí dá nove mil cara esse cara vai roubar alguma coisa tá ligado velho pode crer pode crer por aí é lugar para ficar em cima mesmo porra aí meu carro é o lugar de ficar em cima mesmo ali né carai maçou o bicho todo ali por maçou nada e é carro forte a mão é da vida fica forte a lá até que enfim tá doido chegou esse velho do carai tá gaga essa desgrama velho vamos fazer esse troço desse velho aqui logo mano ae ae deixa eu pegar aquele negócio aqui esse esse menino tá contigo tá comigo tá com você entendeu entendeu ele é ele ele falou é o qual que é o seu passaporte aí velho é o ônibus tá calachinicov o que o uso da calachinicov 60 anos 60 anos velho tem 60 anos que você pilota ele velho não é isso aí não não bote bote aí que eu sou piloto uns 40 anos sim sim eu vou botar experiente tá é bota aí pode botar a bota 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 aqui certinho né é hoje fome a sede rapaz rapaz eu vou ficar de sunga é um calor da peste que tá fazendo confere aí velho vê se tá certinho deixa eu ver tá tudo certo que a mão a mão é sinistra aqui entendeu a foto você arrumou minha tá te falando velho a foto eu peguei do teu documento entendeu aí botei ali entendeu vai descontando aqui né caramba vai pagar aquilo lá então só isso aí não vai descontando porque é o melhor e meio você pagou quando tu pagou 300 que isso é a conta é falta para conta dois mano eu tenho uma casa aqui tio é de onde mano deu coisa para caralho errada aqui dentro velho deixa eu ver aqui o negócio rapidão esqueci dessa casa aqui tio nossa 17 mil tem droga que que eu vou fazer mano daqui a pouco eu vou voltar e pegar isso aqui velho voltar e pegar isso aqui pegar mais grana tá ligado dinheiro é bom tipo dinheiro é bom foi lá na casa do gado rapidão que ele marcou lá parada e aí e aí e aí e aí e aí e aqui tinha um negócio ali para apertar o botão tem que ficar fazendo esse barulho opa opa tranquilo boa tarde boa tarde tá bom tá tá lá na cozinha pode lá tá tá boa tarde boa tarde boa tarde vamos ali vamos ali vamos ali vocês estão tranquilo tô de boa tá só tranquilo bom vai fazer a pizza aí tá falando na rádio aí oi irmão não vou não tô parado aqui em frente porque eu não tô fazendo nada não não vou fazer nada não vou te crer vou te crer tá suave dá uma enrolada na minha mãe enquanto eu converso com velho tá 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 mas aí ele vai direção dela por cabelinho ó ó qual a opa 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 Onde eu vou sair não eu não vou esperar não é isso pô s**a irmão tá conversando ali com o cara idosu ali entendeu Quantos qual qual é a modelo desse óculos aí esse aqui é é vou te falar aqui lá no batalha eu só saio pegando viu seu tudo sem direito no modelo lá e o batalhão velho Eita. É, pode? 157 artigo. É, só 157. É. Calma aí, se o gato terminar de falar ali, já volto rapidão. O que que você quer? A gente vai fazer alguma coisa na lojinha, mano. Tu planeja a lojinha de um jeito louco, calma aí. Cara, se eu perguntar a vocês que são culto aqui, que gosta de quadro, pá. Quando você bate o olho nesse quadro ali da frente, o que que tu vê? Esse quadro aqui, viu, eu vejo várias formas geométricas, sabe? É, mas sai daí, ô palhaço, não tá atrapalhando a velha. Tem um defeito ali na frente, né? Qual que é o defeito? Ah tá, entendi. Não, mas fala aí, o que que tu vê aqui nesse quadro? Eu vejo duas coisas. Eu vejo uma planta. Duas coisas? Tu vendo uma planta? É, planta de casa, tá ligado? Tá, 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 entendi, entendi. Outra capéia pra vocês, né Pedro? Uma planta de casa, tá. O que que você vê? Eu literalmente vejo uma geométrica de um quadrado... Ah, mas você não vê nenhum desenho? Não, pode ser... Ih, não passa o psicotécnico não, hein. Ih, 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 Ih. Ah, mas você não vê nenhum desenho aqui, é estranho. Ah, mas tem desenho de forma de forma de forma de forma de forma de forma de forma. Eu vejo aqui duas coisas. Ah, o que que você vê? A primeira coisa que eu vejo é um livro, fechado. Essa aqui é a parte de trás do livro e aqui é a parte da frente. Ah. E a outra coisa que eu vejo é aqueles pratinhos de comida de cadeia. Ah, é que eu nunca fui preso, viu? Não, mas é a ver em jornal, televisão, série, nunca viu? Acho que esse seu episódio foi... Ah, de série? É porque eu soube que você, né, foi preso. Ah, mas injustamente vai fazer o quê? Ah, mas isso foi um tecido traumático pro senhor. Tudo bem. Não, não foi não, não foi não. Tá tranquilo. Mas aí eu vejo isso daí, mas... Tá tranquilo de ser preso injustamente, velho. Aí vocês tem uma casa e não sabem nem o que que é isso aí, entendeu? Tá com dinheiro, hein? É, então... É... Que fácil eu não consigo ficar aqui, já que lá no batalhão tem cada coisa. Ah, cala tua boca, trouxa do caralho. Mete o louco aí não, gastando dinheiro à toa. Olha a cabeça daquele idiota ali, mano. Cabeça de ovo do caralho, velho. Parece uma clara, velho. Quando eu vejo essa árvore, o que que pensa? Neu, o que que você pensa quando você vê uma árvore dessa? Primeira coisa que você vê na cabeça. Ué, pô, é... Árvore? Pode crer, mano. O que que tu pensa? Eu? Árvore também. Ué? O que que pode perguntar essa? Ué? Cara, você não tá bem, Pedro. Pensei que ia ter algum sentido. O que que eu penso? Pensa em árvore, ó. Pode crer, mano. Pedro, você pensa em... Não tinha nada, não. Pô, aquele gado do caralho tá enrolando pra pôr. Até agora não acabou, velho. Eu não sei. Eu sou uma pessoa do bem. Eu sou uma pessoa do bem. Eu sou uma pessoa do bem. Eu não preciso mexer com a árvore. Não para de falar, velho. Não é só do bem, não. E esse negócio aqui? Dá pra ver o planeta Terra, isso aqui? Deve dar. O planeta Terra? Ah, tá vendo como é que ele tá doido, ó? Como é que ele tá doido? Ué, ué, ué. Pô, vê o planeta Terra comum. Você tá nele? Só olha pra baixo. É, olha. Só olha pro bagulho aqui. Aí olha pra frente ali, sei lá. O que que você tá vendo aí? Ué, eu tô vendo a tua cara aqui. O que que esse gato tá querendo, velho? O Japão? Tá cometendo vários erros aí, certo? Entendi. Vários, vários erros. Vários, vários. O cara da corona. É. Sabe aquele maninho que olhou na sua cara lá e falou... Mentiu na sua cara? Sei. Tá jurado por mim. Eu quero ele. Entendi. Quero ele. O que que ele fez? Comediou minha irmã num clube lá, certo? Aham. Comediou, meteu o louco acima dela. Ela na defensiva, ele continuou metendo o louco. Aí o Johnny, que é um bombeiro também, tenente. Tô ligado. Encheu o cara de porrada, derrubou o cara inteiro. Aham. Aí a gente sabe como é que é a lei da rua, né, irmão? Sei. Você bate no cara, o cara vai cobrar. E o cara é o quê? Máfia, né? O cara é máfia. Você viu lá, né, querido? Então, o cara é máfia. Eu já tô querendo pegar ele mesmo, por favor. Ah, e o que que acontece? Ele foi lá no bombeiro pagar de cabuloso, de mafioso. Entendi. E procurou quem? Qual foi a infelicidade dele? Chegou lá. Eu quero saber quem é a coronel e o nome dela aí. Certo? Entendi. Então é isso. Eu quero que, mano, se der, vai pra pista aí, procura o cara. Procura. Se der, convida. Se não der, irmão, quebra o cara inteiro. Só isso. Quebrar ou descarregar? Eu quero que ele nem seja reconhecido, irmão. Entendi, entendi. Certo? Se for no tiro, é no tiro. Se for usar uma arma branca, estoura o cara inteiro. Pra não ser reconhecido e não ser levantado. Foda é achar esse arrombado que tá com máscara, né, velho? Irmão, eles não sabem que você está atrás dele. Sim, sim, sim. Fica por aí, entendeu? Fica por aí. Pode crer, pode crer. Fica por aí, passa em frente o coronel ali, que é a área dos caras. Certo? Vai rodando, 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 vê se vocês acham os caras. Achou? Me avisa antes de agir, porque eu vou mandar um monte de cara ajudar vocês, entendeu? Entendi, entendi. Vamos aqui, vamos aqui, aquele velho do caralho marcou alguma coisa aqui pra falar com ele, velho. Que merda de carro é esse, cara? Porra, já vem ele com esses carros de idiota, mano. Isso me dá raiva esse velho, mano. Vontade de fuzilar ele. Fala aí. Que porra de carro é esse, velho? Curtiu não? É de volta pro futuro? É, pô, é. E esse fusca aí, velho? Ué, é aquele lá que você deixou pra mim usar. Que pariu. Então, velho, preciso falar contigo aí, uma parada. Só que não pode ser aqui não, velho. Ué, só você falar. Onde que é? Vamos passar em casa ali? Bora, bora. Passar na casa lá? Deixa eu guardar esse carro aqui, calma. Meu Deus do céu, o que esse velho do caralho tá querendo? Vamos lá, vamos, vamos nele lá. Pode ser então. Caralho, você amassou tudo o carro aí, velho. Cadê? O carro tá inteiro, pô. O carro tá novinho, pô. Ah, não mete esse louco não, o carro tá inteiro aqui. O carro tava novinho, pô. Onde que é, pô? Vamos na casa lá, pô. Ah, tá, pô. É, caralho. Ah, vou ser preso, quer ver? Vai me prender. Ah, você tá passando fome, velho. Tá mais magro. É, né, tem que ir pra lá e pra cá toda hora. Tem que botar gasolina, tem que... Ah, falar em gasolina, eu achei o dono daquele posto, hein. Você achou o dono? Achei, tem foto do cara. Eu ia... Eu ia explodir ele, entendeu? Na bala. Olha que ele tava transportando. Só que veio o L da Civil. Veio atrás de nós. Aí o cara foi fugir de L e caiu lá no mar com a porra do L. Sério, velho? É, deu merda aí. Mas eu tenho a foto do cara, tem foto. Vai ter cheio de polícia aqui e vai me prender. Pode crer, mano. Cheio de polícia vai ter aqui. Moto? É... Ah, a moto tá precisando, essas bikes tá osso. Vamos ver que porra de moto é essa aqui. Carai, velho. Essa moto aqui é sinistra, hein. Ah, vocês iam falar assim, mas pega o cara. Não, né, agora não. Carai, esse é um motão, hein. É, carai. Eita desgrama. Carai, de onde tá tirando essas motos aí? Puta que pariu, velho. É, dá pra ver ela. Parece até que tá com um sistema de bomba aqui embaixo do banco, pô. Olha aí, os fios vermelhos, caramba. Não, isso aí é... É fiação. Que isso, velho? Tem um fio atravessando em cima da roda. Que cara é esse, velho? É, isso é tecnologia, pô. Entendi, entendi. Não é feitiçaria, é tecnologia. Entendi. Que isso, velho? Mas que porra de carro é esse, cara? Aí, botou o sistemão, né? Suspensão. Ah, esse carro aqui tem que ter, pô. Que isso, velho? Já botei já. Já tô vendo que isso aqui vai... Tanto de escape que tem aqui, acho que vai fazer alguma coisa, né? Não, vai não, pô. Vai não, caralho. É que a gente vai num lugar especial lá, ainda não? Ah, entendi, entendi. Tem meio de altura? É... Depende, né? Depende o que você vai fazer aí, mas... Se tiver paraquedas, não. Não, se tem paraquedas aí, eu não tenho, não, velho. Nem eu, velho. É isso que eu tô falando, velho. Então é uma fivela de cinto aí, velho. Ah, meu Deus do céu. Pô, esse velho aqui, velho. Tá de chão, caralho. Esse velho é doido da porra, mano. Vai dar merda isso aqui, velho. Ah, o carro é apropriado, pô. Esse cara vai me prender, olha só, mano. Não tem o que fazer, pô. Você conhece essa região aqui? É, eu passo direto aqui para o negócio de gasolina. Pô, esse cara vai meter o louco, velho. A gente vai morrer. Esse cara já tá morto. Mas ele vai se ter medo de altura? Não, velho. Eu falei que não, mas... Então eu tenho um pouco de altura. Não depende o que vai fazer com esse carro, entendeu? Eu tenho um pouquinho de mal de parques, entendeu? Ah, ele vai meter o louco, velho. É que você tá passando com um carro aqui meio estranho nesse lugar. Como assim? Porra, esse carro doido do caralho, porra. É todo equipado aqui. Ué, porra, é o carro para isso, porra. É para trilha. Esse cara vai me dar uma passada. Ele vai me dar uma passada e vai me enterrar. Sei. Só pai dá para usar também, porra. Aí sim. Meu, você tá armado aí? Não, não, não. Caralho, nem uma faca? Não, porra. Tá armado, velho. Você anda desarmado, né? Exatamente. Caralho. Será que eu ia tentar te matar, porra? Ué, mas por que que eu ia tentar? Ué, não sei, caralho. Você tá na correria aí. É, mas eu não tenho nada contra ninguém, caralho. Não, pode crer. Mano, esse velho vai fazer alguma merda, velho. Cara, imagina um acelerador em rosca aqui, velho. Ah, aí você mete o louco. Imagina só, velho. Será que ia dar ruim? O carro é blindado. Será que aguenta o escapotamento desse carro aqui? Que porra é essa, velho? Que porra é essa, velho? O que você tá fazendo aí, velho? Quê? O que você tá fazendo aí, velho? Ah, eu tô baixando esse vidro do caralho aqui. Você tá baixando o vidro. Pra mim, você tá fazendo outra coisa aí, mano. Tá suave, mano. Tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Mano, eu vou tirar esse cinto pra ele pular com esse carro aqui, tio. Eu tô achando que esse cara vai jogar esse carro e vai sair do carro, mano. Eu já vou tirar o cinto. Olha, esse era o ponto de roscar o acelerador aí. Tá doido? Esse era o ponto, não era não? É que o carro voa. É. É, achei que tá bom, tá, não? É, vou subir ali. Vamos subir ali. Olha. Esse velho vai me dar um tiro, mano. Tem certeza, mano. Ele tá me trazendo pra cá pra quê, tio? Não tem motivo nenhum, velho. Tá todo metendo louco, pá. Vai proclamar aqui em cima? Gritar que independência é a morte. Entendi, entendi. Caralho, olha essa vista, hein, velho. Puta, que lugar bonito, hein, velho. Bonito, bonito. Te trouxe aqui pra te pedir namoro, pô. Mete esse louco aí, caralho. Fala que você já tem namorado. Tô de boa, tô de boa. Você não namora com homem, não? Não, não, tô tranquilo. Não, pode crer, tô suado, então. É porque o que você tava fazendo no carro ali, eu achei estranho, entendeu? Achei que você tava carente. Não, não, tô de boa, tô de boa. Tá de boa? Tô tranquilo. Então, velho, é o seguinte. É... Você não achou estranho, não, essas missões que tá te passando aí? Pra caralho, não é pouco, não. É. O que você tá pensando aí? Fala pra mim. Eu tô tentando entender por que eu tinha que usar uma bicicleta. Entendi. Por que que você acha? Eu não faço nem a menor ideia. Ué, como não? Não, sei lá. Pra mim ser preso. Pra você ser preso? Ué, só tem essa lógica, pô. Não tem como. Como é que eu vou dar fuga de bicicleta? Não tem como. Então, a parada é o seguinte. Então, você acha que eu tava te forçando a ser preso, é isso? Ah, sei lá. Não tô querendo entender ainda. Eu não sei. O que você tá querendo, pô. Então, é... Deixa eu te falar. Se você tá achando isso aí, você acertou, entendeu? Ahn. Tá te testando, pô. Entendi. Eu queria que você fosse preso, entendeu? E para? Ah, o que que você acha? Sei lá, pô. Aí você me quebrou minha cabeça. Tá querendo que adivinha as paradas aqui. Então, o cara é o seguinte. Quanto tempo que a gente já se conhece? Ah, muitos anos. Você tem ideia de quantos? Ah, cinco? Por aí? Quatro? Cinco. É, por aí. Talvez um pouco mais. Por aí, por aí. Então, quantas vezes eu já te ajudei? Várias. Quantas vezes eu já te prejudiquei? Nenhuma até agora, né? Só tem que entender essa daí, do ser preso, entendeu? Então, a parada é o seguinte, velho. Na última, no último pedido seu aí, você me pediu aquela grana lá para mansão, investimento e tal. Só que aí, eu sumi, você sumiu, entendeu? Exato. Ninguém deu satisfação para ninguém, você não me pagou. Uhum. Se fosse outro, teria rodado, né? Você sabe disso. Se fosse qualquer outro. Sei, sei, sei. Entendeu, né? A grana alta. Então, é o seguinte. Como a gente ficou o tempo aí, sumido, não sei por onde você andou, eu tenho planos para você, entendeu? Ué, só falar. Só que eu precisava te testar. Não sei qual que é a sua, pô. Não sei se entrou com a polícia. Esse foi o teste. É. Eu queria que você fosse preso para te testar, ver se ia me entregar, entendeu? Como eu já fui lá na polícia civil e não fui preso, eu acredito que você não fez isso. É, pô. Porque eu estava na minha cabeça que tinha que fazer sentido, entendeu? Não faz sentido usar bike, mas uma hora ou outra você ia falar o quê? Entendeu? Tá fazendo sentido agora para você? Tá, tá. Você tá querendo confiança. Né? Porque... Você tinha que confiar de novo. Você sumiu, né? A gente ficou o tempo afastado. Você sumiu no meio bagulho, entendeu? Entendi. Eu não sei qual que era a sua, entendeu? Não sei. Vai saber que você entrou, fez o concurso público aí e virou polícia civil aí. Fudeu. Porra, mas fiquei tempo pra caralho preso, pô. Isso aí tem que ser bom demais, hein? Você tá aí na mão, hein? Até eu não sabia, né? Você tinha ficado preso e tal. Que isso, pô. Aí, meu teu louco. Então, aí a parada é o seguinte. Hum. É, tem uma coisa aí que tá me perturbando um pouco, entendeu? Fala aí. Porque, como eu vou precisar confiar em você, Ahn? É, eu também vou precisar que você confie em mim, né? Então, a gente tem que começar a ser sincero, né? Exatamente. Eu tava bem puto que você não tinha me pagado, viu? Tá puto pra caralho. E eu puto que você fez eu rodar, né? Certo. É, de veto de outro foi que fez eu rodar. Tá, então. Mas aí, por quê? Porque sujou sua ficha? Não. Sujou minha ficha e eu fiquei tempo pra caralho preso, pô. Não é só sujar a ficha. Não, beleza. Mas a questão da sua ficha, ela já tá limpa, viu? Entendi. Não tem mais nada lá. E as multas? E as multas? As multas você já pagou? Eu não paguei, não. É ruim. Você tem dinheiro pra pagar aí? 50. 50 mil. Tá. Então aí você paga aí depois a gente... Tá, tá. A gente vê que faz, entendeu? E a parada é o seguinte, velho. Aquela grana lá, aquela grana... Eu prefiro só mão de obra, entendeu? Entendi. Tô esquentando a cabeça muito com dinheiro não. Mas tem uma parada aí que eu preciso te falar, entendeu? Pra jogar na sinceridade. Fala. Você lembra aquele dia lá que você acordou lá na FC? Sei. Então, foi a gente que te deu um pau, velho. Gente quem? Eu, o Russo e o outro lá, o Brian. Entendi. Porque a parada acabou saindo do controle, entendeu? Entendi. Eu tava trocando ideia contigo, você começou a tirar onda com a minha cara lá falando que não devia, certo? Hum. E o... Antes eu já tinha conversado já com o Billy lá, ele falou que tava puto lá com você também, de parada antiga lá da favela, certo? Entendi. Aí eu falei, mano, eu não vou fazer nada com ele, só vou dar uma muqueta, entendeu? Eu quero dar uma muqueta só pra ele se ligar. Aí eu dei a primeira, certo? Eu tô sendo sincero já. Entendi. Eu dei a primeira. O Billy já descontou a raiva lá, te deu umas bicudas. Só que o idiota do Brian, ele veio com o taco, entendeu? Entendi. Aí o imbecil bateu na sua cabeça com o taco e você desmaiou. E aí... Eu não entendi dessa do Russo. Por que ele bateu? Então, velho. Porque antes disso, eu já tinha falado pra ele já que eu tava atrás de você, entendeu? Aham. Aí é o seguinte, ele falou, não, dá pra gente pegar, eu tenho contato com ele. Eu falei, então beleza, vou lá trocar ideia, né? Tanto que aquele dia que eu cheguei lá na casa lá, foi ele que mandou mensagem pra onde você tava lá, entendeu? Entendi. Entendi. Então, já tô dando papo já e... Vou te falar, mano, eu te dei duas porradas, tá ligado? Foi duas porradas. Se quiser descontar agora também, já pode descontar. Não, não. Se tem motivo, tá de boa. O problema é o Russo, né? Não entendi a dele aí, não. Ele falou que era as paradas lá da favela lá, entendeu? Que você tinha ramelado com ele e tal. Entendi. Agora... Aí é o seguinte, mano. Aí já não é comigo, entendeu? Já tô te dando papo aqui já. Pode crer. Porque o que tem pela frente vai precisar de confiança, entendeu? Entendi, entendi. Mas esse estado inteiro aqui, ó. Sei. Esse estado inteiro aqui é nosso, certo? Sei. E tem a parada aí, velho, que é cabulosa, certo? Eu não vou te falar ainda o que que é não, mas é uma parada gigantesca aí pra gente lavar toda essa grana aí, entendeu? Lavar a grana? É. Aham. Tá bom, hein? A gente vai... É tipo uma fachada, entendeu? Mas vai envolver essa parada aí que você já tem, entendeu? Ah, sim. Entendi. Vai juntar, né? Isso. Aí, conforme a gente for tendo lucro lá, vai descontando a parte aí do que você me deve, entendeu? Saiu de menos. Entendi, entendi. Tá suave. Agora, o importante é fazer isso aí, entendeu? Pra manter o controle. Tá. Mas já tem local? Já. Já tem o local. Então, a parada que é o seguinte. É. É. No... Aqui no estado a gente tem o código penal aí que tá... É isso aí que tá pegando, entendeu? Tá bom. É aquele... Aquele artigo do código penal lá de jogos de azar que tá pegando, entendeu? É, então. Isso que é bom. Eu tô vendo... Eu tô mexendo os pauzinhos lá, entendeu? Com o parlamento pra ver se lançam a PEC aí pra derrubar isso aí, entendeu? Tá. Mas você acha que consegue quanto tempo isso aí? Então... Aí foge a minha alçada, entendeu? Porque eu dependo de terceiros lá. Tá. O que eu tô entendendo aqui é que a gente vai fazer o mesmo que o Russo faz, né? Lavar grana aí dos outros. Hum... Mais ou menos. Mais ou menos. Tá. Mas aí eu chego lá... O que que você quer? Qual a informação que você quer? Então... Eu preciso saber como é que tá... Como é que tá pros caras, entendeu? Entendeu? Pra lavar a grana? É... Como é que tá pros caras, é... O dia a dia dos caras, entendeu? O que que eles tão precisando. Como é que tá essa sintonia aí, entendeu? Entendeu? Entendi. Você quer saber o que que eles tão precisando? É... O que que eles tão precisando? O que que eles tão achando, entendeu? Mas em relação... Em relação ao que que você tá falando? Então... Em relação ao controle todo, né? A parte criminosa inteira aí, entendeu? Então... Eu vou em cada local aí... Perguntar sobre essas coisas. É... Exatamente. Um ponto de passo. Se eu apontar o dedo, então cê mata. Ué... Eu mato, ora? Mata ou não mata, porra? Mata, ora. Mata, mata. Mata mesmo? Mata. Não, eu não tô sentindo confiança não, velho. É... Porque tipo assim... É... Só tem uma pessoa que talvez não... Que eu vou ter que resolver isso primeiro. Então... Do resto, qualquer um. Mas quem que cê não mataria? No momento, pra mim saber porque que me bateu o Russo. Sai com o Caddo disso aí, velho. Ah... Eu quero saber o que que ele me deu o chute, porra. Ué, mano... Mas... Se bate, cê falou que tem problema, eu tenho que resolver. Cê não... Cê não chegou a fuder ele não lá na favela alguma vez? Não que eu me lembre. Não... É... Quem bate... Quem bate esquece, né? Quem apanha não esquece, não, né? Entendi, sei... Sei lá, né? É... Fora ele aí, qualquer um se aponta ao dele. Ele cê não mata, não. Tá... Até o momento, não. Não? Até o momento, não. A partir de quando que cê mata ele? Até eu descobrir essa parada aí. Por que que ele deu o chute. Entendeu. Entendi. Então, se fosse pra desenrolar isso aí, pra... Pra passar ele, cê não passaria então? Cê prefere não fazer? Não. Não. Prefere não fazer, não? Não. Porque já me ajudou, ajudei ele. Então... Não tem por que fazer isso. Não, pode crer. Não, mas não é ele, não. Entendi. Ele... Ele... Ele vai tá envolvido nisso aí. Não precisa até falar com ele. E quem é o cara que cê tá querendo? Ou a pessoa? Não, não. É mais pra saber mesmo. Ah, sim. Fala. Vou deixar no ar. Cê... Já pensou em ser político? Rapaz... Ganhar dinheiro mole? Lógico. Quem não? Já? Já, já. Ah, beleza. Então vamos trabalhar então. Tá de boa, tá de boa. Fechou. Vamo lá. Vambora. Puta que pare... Achei que se vier me dar uma pasada me jogar lá embaixo, velho. Isso aí tá... Isso aí tava me incomodando, velho. Entendi. Na real, achei que cê me dar uma pasada jogar lá embaixo. É mesmo? Ué, cê falou de pá, de não sei o quê. É, tem que deixar o clima tensa, né? Entendi. Entendi, pô. Porque cês gostam de me dar paulada, né, velho. Mas aí... Que negócio que gosta de te dar paulada? Que coisa é essa aí? Acho que eu já sei já não, né? É, meu Deus do céu. E aí, velho. Já contou aí, velho. Qual que é a vida aí? É, só não entendi. É, dá da paulada, tá ligado? O cara vai me dar uma paulada. Quem que te deu uma paulada? Ué, seu capanga. Quem, porra? Seu capanga, porra. Que capanga que te acertou, mano? Fala o que que cê sabe aí. Aquele, porra, lá que tava lá na favela aquele dia. Não era ele que tava com você? Quem que cê fala? Cê não sabe o nome dele, não? Eu não sei se o nome dele... Como que era o nome dele? Brian. É, acho que é esse aí. Ah, é o Brian, mano. Cê conhece o mano. Tá mó cota comigo. Minha sombra aí. É, mas é o nome, né? E por que que ele me dá paulada? Ué, mano. Porque, sei lá, tá ligado? Hum, tal. Fala, mano. Fala. Que ponto chegou o John? Cê quer nessa conversa aqui? Não. Essa conversa eu não sei o que quero, não, porra. Entendi. Ah, eu tava querendo entender do soco, das pauladas, mas tá tranquilo. Eu entendi o lado dele ali, né? Que ele disse, falou que... Que eu falei que ele não tava devendo nada. Isso mesmo. Confirmado, hã? Vai, ele vai tomar onça, cê sabe. Mas não tá tranquilo não, viu, mano? Eu te conheço. Fala, fala. Qual que é o bagulho grande que cê tem pra vir aí? Vai vir. Eu preciso aprovar algumas coisas aí primeiro. Mas vai vir um bagulho gigante aí pra... Vai precisar lavar o dinheiro, entendeu? Entendi. Vamos usar o local lá pra lavar o dinheiro. E nesse local também ele vai... Ele vai rodar as paradas que ele já tem lá das fichas, das máquinas. E aí a gente vai usar esse local aí pra girar a grana. E... E é o dinheiro sujo, o dinheiro limpo, como é que é a fita? Então... Aí quem vai controlar aqui é ele. Pô. Como é que vai receber é ele. A ideia... É que ele fala pra um parque, até agora eu não entendi como vai ser o esquema. Mas eu vou ter que esperar. É que não adianta eu falar. É, exato, exato, exato. Tá. Mas tem tudo pra dar certo, entendeu? E vai rolar... Não tem não, John. Por que não? Não tem não. Como é que o meu camarada vai entender que eu aceitei bater nele? Hein? Aí... Aí você explica pra ele então, porra. Como que eu vou explicar pra ele? Por que que você bateu nele? Por que que eu bati? É. Porque você me pediu. Eu pedi ou você falou que tinha mágoa da favela? Lógico. Você me ordenou. Você me ordenou batendo mano. Você não falou que tinha mágoa da favela não? Você vai começar a admitir agora. Mágoa da favela, porra. Mágoa da favela, mano. Ele... Eu coloquei ele na sacada da mansão ali pra falar com ele que eu era grato com o cara. Como é que você fala que eu tenho mágoa de favela? Ah, então tá bom. Então tá bom, então. Mágoa não. Não tem mágoa nenhuma. Você falou que ia te contar a raiva de outros B.O. da favela com ele. Não, deixa eu falar. Fala aí, então. Fala aí. Mano, quando você saiu da VK lá, ô... Antônio, você lembra daquela época que você saiu da VK? É. Você saiu com a grana, você lembra? Sim, sim. Aí eu falei o que com você? Vontade que eu tenho de Danilo os bicudos, eu tenho daquela época lá. Então, porra. Então foi isso, cara. Então, e aí, mano. Mas você tá falando como se eu quisesse quebrar o cara no pau. Ele não vai entender legal. Não, não tem nada a gente entender não, porra. Foi o que aconteceu. Eu tô vendo essa treta aqui, mano. E pronto, acabou também, cara. Falei pra ele que se não fosse isso, ele nem estaria aqui. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa não, irmão. Não vai ver isso aí. Não, tá tranquilo. Ah, então já resolve agora já, então. Você vai ficar putinho, cara. Não tá de boa já, porra. Não vai ficar putinho não. Não é não? Já tá resolvido, já. É não, porque isso aí tava me corroendo também, entendeu? Então pronto. Não é só você. Então eu já lavou a roupa suja já, cara. Já era, porra. Agora, disse que me disse aí não adianta, porra. Eu falei a real pro cara. E foi que você me falou também, porra. Eu te pedi ajuda? Te pedi, cara. É lógico que pedi. E foi o que eu te falei, não foi não? Foi, porra. Mas isso foi verdade. O Brian arrancou o bastão e bateu na sua cabeça. Foi, porra. Só que aí que tá. Aquela moça que tá lá fora viu tudo, tá? Meu Deus do céu. Então é isso que ela tá querendo me falar? É isso que ela tá tentando te falar, velho. Meu Deus do céu, velho. E o que ela viu? Eu também queria falar algumas vezes. Só que eu não tava esperando o John mesmo falar. Meu, o que ela ia falar? O que ela viu? Ela ia te contar, porra. Como é que você aceita de boa eu e o John ter dado no seu pau. Só que ela... Eu não sabia, porra. Ele tá desmaiado, caralho. Então, ela ia falar, mas ela viu ele com saúde. Entendeu? Ela viu ela com saúde. Ela não sabia que a gente desmaiou ele, não. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Já resolvemos lá o negócio lá. Aquele velho do caralho falou que vai ter um negócio que vai dar muito dinheiro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Por enquanto a gente amarra aquele plano lá que a gente tinha de jogar em cima do helicóptero, tá ligado? Do avião. Mas eu vou equipar esse hammer sinistro aqui, tá? Já que a gente tem que ficar patrão agora, né? A gente vai tomar conta de um negócio que dá muito dinheiro. Eu vou deixar esse carro no estilo, mano. No estilo, tá ligado? Eu vou gravar. Olha na mecânica lá, velho. Vou equipar ele todo, mano. Eita, porra. Mas que porra é esse aqui na minha frente, tio? Tem um cara do lado de fora do carro? Ué? Vai da frente aí, porra. Frente aí, Fusquinha do caralho. Ué, 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 ué. Que que esse cara aí, irmão? Vai da frente, porra. É nóis. Meu Deus do céu! Eu bote não... Olha lá, irmão. Seu carro virou aí? Fala alto aí. É o quê? Pai, correu um acidente. Caralho, foi eu que bati, velho? Fui, pô. Pra mim, você deu um cavaleiro de pau, mano. Você bateu aí, que deu um cavaleiro de pau aí, mano. Caralho, foi mal, tio. Acho que tá com carro desse tamanho aí, mano. Então, porra. Mas só que tu freou, tá ligado? Do nada. É o semáforo, né, mano? Ah, cês respeitam, né? Pode crer, porra. Tem certeza, mano. Encosta lá na mecânica que dá um jeito esse carro aí. Vão lá. Demorou, demorou. Vai ali depois da conversa. Demorou, demorou. Valeu, mano. Vai pra casa do caralho, sua arrombada. Mano, eu nem encostei naquele troço, velho. Ninguém me ligou no celular e não aparece, mano. Dá raiva isso também. Ih, o que que cês acharam dessa conversinha desses dois, hein? O que que cês acharam, hein? Conversinha... Pá. Ah, tá, tá. Tô me engolindo. Mas aquele lá vai tomar uma porretada. Quando aparecer, já que ele me deu uma porretada, ele vai tomar umas. Mas é bonita, tá ligado? Vai parar no hospital e no UFC também, mano. Já tô até imaginando. Já tô até imaginando o que que eu vou fazer, já. Valeu, doutor. Tranquilo? Tranquilo. Caralho, você consegue dar uma mexidinha nesse carro pra nós, não? Aí sim. A parada é o seguinte, eu queria deixar ele num talo. E eu quero a melhor cor, que pra ele é um verde com o seu filme preto. Tem como? Demorou. Vai lá, vai lá. Faz seu trampo aí. Seu trouxa do caralho. Se ficar errado, eu te mato, arrumado. Porque agora eu vou ter muita arma agora também nessa desgrama, velho. Então o cara falou o seguinte, galera. Resumindo, a gente não vai fazer nada de legal por enquanto, tá ligado? Pra não ser preso. Mas se sujar, ele limpa também nessa desgrama, cara. O que que se dá, né? Vamos ver o que a gente vai fazer aí. Deixa ele mexer num carro aqui, que a gente vai ver como é que vai ficar essa desgrama. Caralho, agora sim. Agora esse aqui é o carro. Caralho, como é que ficou o carro, tio? Nossa senhora, velho. Aí, aonde que esse carro chega, o bicho pega, tá ligado? E é blindadão esse carro aqui, eu acho, hein, irmão. Esse carro aqui é blindadão, tio. Ramezão. Vou botar aquele sistema ar, tá ligado? Vou botar aquele sistema ar nesse carro aqui. Nossa senhora, velho. Então, esse vídeo aqui é o seguinte, né? Foi muita falação, né? Mas é isso aí. Espero que você tenha gostado. Não vou coisar muito aí amanhã. A gente começa a fazer as paradas aí, tá ligado? Mais planejadinho. Tem que fazer umas perguntinhas, pá. Quase que morre, irmão. Eu jogo esse carro seu longe, tá ligado? Então é isso aí, mano. Espero que você tenha gostado do vídeo. O carro ficou sinistro, hein, velho. Eu vou falar pra vocês não, hein. A gente sair desse carro aqui. Armadão. 38 louvor. Que isso? 38 é osso. Trago com fuzil AR15, mano. Outro dia, oito na mão. Então é isso aí. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E aí, amanhã, nós vamos fazer umas paradas diferentes. Fui. Tchau, tchau.